Bola no ar, sacou bem Austin, bola para a equipe do Cruzeiro na recepção, Zala Cruzeiro, primeira batida do Wallace, ponto do Zala Cruzeiro neste primeiro sete. Forçando de novo no fundo, boa recepção do Baiocco, a bola rápida, ponto do Minas, ponteiro da equipe do Itambé Minas, recepção do Vacari, bola para o Wallace, tirou ali o peso da bola, tentando enganar o bloqueio, mas se safa bem a equipe do Minas, Sanches. Mais uma boa recepção do Itambé Minas, de novo lá na ponta, sem chance. Sacar com o Paulo. Paulo vem para forçar o saque, vem na bola balanceada, boa recepção, bola na linha de três, pô, três metros e o ponto do Zala Cruzeiro, do Vacari, Renan. Boa recepção, saque, bem forte, de novo a bola, levantou mais uma vez na linha dos três metros para o Vacari, para o Hatch, que tem que ir na equipe do Itambé Minas. Murilo sacando mais uma recepção do Sala Cruzeiro, de novo, bola para o Muriart, Vacari também na defesa, bola para o Wallace, cravou a bola no chão. Vai o Wallace, mais uma boa recepção do Paulo, levantou lá na outra ponta, explodiu no peito do Alexandre, e ponto do Itambé Minas. A primeira vez foi com o Hatch, mais um ponto do Cruzeiro, e vem no saque. Boa recepção, taque forçado, na bola rápida, Marcos faz o ponto da equipe do Itambé Minas. Concentração do Camisa 15, forçou lá no fundo de quadra, boa recepção, Alston parou no bloqueio, e o Cleide Wilson. Vem no saque de segurança, bola para a equipe do Sala Cruzeiro, para o Wallace, parou no bloqueio, 23º ponto do Itambé Minas. Concentração do Norte-Americano, jovem promessa da equipe Minas tenista. Levantamento para o Wallace, no fundo de quadra, fecha o primeiro set, a equipe do Sala Cruzeiro, aqui, no... Bola no alto, saca, Rodriguinho, forte demais. Para fora, primeiro ponto, NBH. Concentração do Sala Cruzeiro vai, recepção do Rodriguinho, levantamento do Uriati, bala do Cleide Wilson, salvou. Temos um rali, mais uma bola, de novo, para a equipe do Sala Cruzeiro. Jogou de graça, boa recepção do Minas, para o Paulo, na linha dos três metros. Sem chance de defesa para a equipe do Sala Cruzeiro, o Rafael. Uriati. Na ótima bola, no meio de rede para o Alstin. E agora viaja no saque. Boa recepção, Minas tenista, lá na ponta, tentou a jogada em diagonal. Conseguiu salvar, bola de graça. Outra vez, bola para a equipe do Sala Cruzeiro. Reclamam os jogadores do banco e a comissão técnica aqui do Minas, e é ponto do Minas. Sem defesa, os outros jogadores ficaram no meio da dúvida e o ponto marcado a favor do Minas. Mais uma boa recepção da equipe do Sala Cruzeiro, tentando a jogada. Lá na ponta, meteu uma paralela ali que sacaram o Alastin. Mais uma recepção, a bola vem de graça para dentro da quadra do Sala Cruzeiro. Uriati levantou na linha dos três metros. Vacari. Décimo segundo ponto do Sala Cruzeiro. Deu uma recepção lá do Baiuco, bola lá na ponta, voltou ainda na defesa. Com a força que a bola veio, ela, o time do Sala Cruzeiro. Pelo saque tático, levantou de novo e que deixadinha espetacular do Marcos. Ponto. 23. Austin. A bola caiu dentro. É ponto do Itamber Minas. Bancada no saque, bola na recepção para o Wallace, lá no fundo. Toda a experiência do Wallace, viu o espaço e mandou a bola no fundo, Ozeiro. Mais uma boa recepção do Baiuco. Bola na paralela. Aliás, está na diagonal. Tentou a defesa. Viajando com o saque. Mais uma boa recepção de Alexandre. Joga a bola lá na outra ponta. Deixadinha, volta ainda. Temos o Lance. Está de... Bola de segunda, o Wallace faz a defesa. Voltou. Outra vez a deixadinha. Levantamento. Vai vir de graça. Na linha dos três, na ponta. E é ponto do Itamber Minas. Depois de um mini-rally impressionante, Rafael. O saque tático matando o time do Itamber Minas. Tirou todo o peso da bola. Todo mundo esperava uma pancada. Rete de novo. Atenta o time do Minas. Na segunda bola. Ficou parado no bloqueio. 24º ponto. Vem Murilo para sacar. Boa recepção da equipe. O Sardo Cruziro. Na bola do Cléder Nilson. Ela volta para jogo ainda. Mais um levantamento na linha. De três metros do Wallace. Fica no bloqueio do Austin. Importante para o garoto também. Esse ponto de bloqueio. Sacando outra vez a equipe do Itamber Minas. Bola para Cléder Nilson. Fecha o set. 25-20. Em 24 minutos. Vamos lá. Itamber Minas. Bola batida com a recepção do Rodriguinho. Levantamento. Tentou a bola. Na diagonal. A bola acabou batendo. Vem o Uriarte para sacar. Recepção. Bola de novo ali na ponta. Defesa. Boa gente no Uriarte. Para a Macari. Voltou. Cléder Nilson na defesa. Uriarte faz a levantada. E a bola fica viva ainda no jogo. Mais uma bola na ponta. Para o Vacari. E a ponta. Ponta do Sala Cruzeiro. O Austin. Mais uma boa recepção do time do Sala Cruzeiro. Wallace ficou no bloqueio. Ainda temos o jogo. Bola para o Vacari. Jogou a bola de novo lá dentro. Aí ali um pequeno do torcedor. Mais uma boa recepção. Bola na linha de três metros. Defendeu o Uriarte. Ela volta para o Vacari. Vai vir de graça. Para dentro da quadra do Minas Tênis Clube. Vai trabalhar na bola. De novo a bola no meio de rede. Defesa do Cléder Nilson. Joga a bola. Temos um rali. Bola de graça de novo de Rodriguinho. Mais uma recepção do Baiuco. Levantou. Bola rápida. Cléder Nilson. Temos mais um rali. Bola para o Uriarte. Para o Wallace. Defendeu. A bola acabou saindo. Consegue evitar o ponto. Joga a bola dentro de novo. E é ponto da equipe do Sala Cruzeiro. Que rali espetacular, hein, Rafael? É o grande rali da partida até o momento. Para levantar aqui a arena. Uma vantagem aí não tão grande, mas considerável. No ex. Ponto do Wallace. 10 a 5. Sacando o Rodriguinho. Forçando boa a recepção. Aqui a bola na linha de 3 metros e cresce no bloqueio. Rete. 11 a 5. Rete que é meio de rede. Paulo na recepção. Bola para o Austin. Parou no bloqueio do Cléder Nilson de novo. Autorizado para o saque. Vem na viagem o Sanchez. Boa recepção do Alexandre. De novo a recepção do time do Minas Tênis Clube. Salvando. Ótima bola do Paulo. Dificultando a ação do Wallace. Volta no bloqueio. O Rodriguinho fica. E é ponto do Itambé Minas. Viajando o Cléder Nilson. Recepção do Paulo. Bola na ponta. E é ponto do Itambé Minas. Bola vem de graça na quadra do Minas Tênis Clube. Além de 3 pontos. Bloqueio e é ponto. Mais um ponto. Sanchez. Mais um saque para o Sala Cruzeiro. A bola na recepção foi muito lá no alto. Bota a bola para o Paulo. Bloqueio. Devolve bola para dentro da quadra. Paulo de novo. Tentou ali uma bola na diagonal. Defesa do Alexandre. Ela vai voltar para a Uriarte. Ficou no bloqueio. E é ponto do Itambé Minas. Para sacar. Recepção. E a bola de 3 metros do Paulo. Para sacar. Toque na rede. Recepção do Paulo. Na batida. Vai pintar. O ponto do Itambé Minas. Continua em um ponto. Só que essa câmera. Ela foi salva pela almofada. Viu Rafael. É. Mas eu estou dizendo que não é noite das câmeras aqui na arena. A terceira atingida do Itambé Minas. Vem para o saque mais uma vez a equipe do Itambé Minas. Uriarte levantou. E ponto. Na paralela bola do Vakari. 3.22 nessa reta final. É verdade. Recepção da equipe do Sala Cruzeiro. Na bola rápida. Explodiu na defesa. Volta de graça para dentro da quadra do Sala Cruzeiro. De novo o Rodriguinho. Ficou no bloqueio. E é ponto. Vai sacar pela equipe do Itambé Minas. Bola fora. Fecha o jogo. O Sala Cruzeiro 25.23 em 31 minutos e 5 minutos. 30 minutos e 5 segundos. Passeagem 25.23. 25.20. E novamente 25.23. 20.21. 20 minutos. Preciso da quadra do ENVIEino. 23.20. 24.23. 93.23. Recepc仔. 93.3. 54.2. 93.4.4.